Emerson, pedalou, levou para a área, passou pelo Alessandro, olha o cruzamento, bola desviada na trave, olha o rebote, Paulinho outra vez na trave, Fábio Santos ajeitou, Danilo! Gol do Corinthians! É dele, é de Danilo, de novo Danilo para levantar a torcida corintiana, foi um bombardeio antes do segundo gol, com 4 minutos o Corinthians vira, 2 para o Corinthians, 1 para o Náutico. Primeira bola na trave do Ronaldo Alves, depois o Paulinho, e aí o Danilo num voleio, e o desequilibrado achou o cantinho, no único espaço que tinha para a bola passar, 2 para o Corinthians, 1 para o Náutico. E você vê a versatilidade desse elenco do Corinthians, quem estava no lado esquerdo agora, o Emerson, quem estava jogando no primeiro tempo do lado esquerdo era o Danilo, e quem estava no lado direito, quem fez o gol, o Danilo, quem estava jogando lá era o Emerson, então o Tite inverteu, o time do Corinthians continuou ofensivo, e aí com uma jogada bonita do lado esquerdo do Emerson, duas bolas na trave, sobrou para o Danilo que fez um belo gol.